Paulo, quais são as iniciativas do Banco Original em Open Banking? Bom, a gente começou o projeto do Open Banking praticamente junto com o projeto do Banco Digital. Então, já em 2016, quando a gente estava montando o projeto do banco, a gente já estava falando e montando o Open Banking. A gente vem, na verdade, exercitando o modelo de Open Banking nesses últimos dois anos, com alguns casos já em produção. O que você acha que o Open Banking pode transformar a indústria financeira? Na verdade, para a gente, isso é uma evolução natural. A gente está em um período agora de Mobile Banking, todo mundo acostumado a interagir com o app do banco no seu celular. Mas, na verdade, a gente enxerga que o app do banco vai se transformar e, muito provavelmente, até sumir. A gente vê as transações bancárias acontecendo de uma maneira mais fluida, acontecendo em outros momentos da vida do cliente, em outros aplicativos, em outros canais, até em outras interfaces. Então, o Open Banking é o banco de verdade, porque o banco não é o canal, o banco é tudo o que acontece para trás do canal. E o Open Banking é o grande viabilizador disso. O Banco Original tem uma plataforma especificamente para os desenvolvedores. Quantos desenvolvedores já participam? O que já teve de resultado disso? A gente tem uma plataforma de colaboração. A gente troca informações, a gente troca ideias. A gente tem em torno de 2.600 usuários colaborando, trocando ideias, participando de eventos, de hackathon junto com a gente. A gente tem em torno de 650 desenvolvedores, de fato, cadastrados, que pediram acesso às nossas APIs e estão fazendo testes. E a gente tem um ambiente de desenvolvimento, um sandbox para eles testarem as suas ideias. A gente tem 144 aplicações hoje rodando nesse ambiente de desenvolvimento nosso. Quando você abre, quando você coloca as APIs, isso traz algum tipo de risco? Precisa colocar uma nova camada de segurança? Com certeza. O risco e a segurança são os principais pontos quando a gente discute um projeto de Open Banking. No nosso caso, a gente precisou montar soluções e ferramentas de proteção em cima da nossa camada normal de integração. E uma vez resolvidas essas camadas de integração, você tem toda a segurança para operar. Mas tem sim uma camada de gerenciamento de APIs e uma camada de segurança para garantir toda a segurança necessária no processo.